Saudações, elementariano. Então, agora a gente vai resolver o exercício de número 3 da aula sobre o movimento informante variado, beleza? Então, acompanha a leitura. Mas se liga o seguinte, teve um probleminha aí na confecção da apostila, na formatação, e aí nós temos dois exercícios aqui nessa parte que está mostrando como número 3. Então, primeiro eu vou resolver essa primeira parte aqui que está de vermelho, tá? E essa parte aqui que está de azul é outro exercício diferente do que está de vermelho, tá? Só que ao invés de botar aqui exercício número 4, acabou que saiu tudo como número 3, porque eu devo, como fui eu mesmo que fiz, eu devo ter me confundido aí na hora de montar, beleza? Então, vamos resolver o número 3 primeiro? Show? Vamos resolver essa parte de vermelho aqui primeiro. Então, olha o que ele diz, ó. Em um treino de corrida, Juliana, uma atleta experiente, certo? Faz corridas curtas. Ela parte do repouso atingindo alta velocidade e interrompe a corrida depois de 100 metros. Descansa por 30 segundos e faz outra série. Nessa situação, se Juliana atinge sua velocidade máxima, que é de 39,6 km por hora, passados 9 segundos, após a arrancada, qual é aproximadamente a aceleração escalar média do atleta? Tá? Então, se liga aqui no bizu que eu vou dar para vocês. Lembra que a gente só está preocupado com o ponto final e o ponto inicial, tá? Então, essa parada aqui que ela faz de 100 metros, a corrida que ela faz de 100 metros e descansa 30 segundos, não interessa para a gente, tá? A gente só quer saber o quê? A aceleração. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a aceleração do corpo, certo? Então, para calcular a aceleração, a gente precisa da variação da velocidade em função da variação do tempo. Show? E qual é a velocidade que ele dá para a gente? Ele dá para a gente que a velocidade dela é de 39,6 quilômetros por hora, certo? A gente vai precisar converter isso para metros por segundo, até porque ele deu um tempo para a gente aqui de 9 segundos. Então, pegando esse valor de 39,6 e dividindo por 3,6, isso aqui vai dar 11 metros por segundo. Show? Beleza. Então, utilizando já a equação da aceleração aqui, a gente vai ter o quê? Que é a velocidade final menos velocidade inicial, certo? Tempo final menos tempo inicial, certo? A velocidade final que ela alcança é de 11 metros por segundo a inicial. Vai ser zero, tá? E o tempo final é o de 9 segundos e o tempo inicial é zero, porque ela parte do... Ela diz aqui, Juliana, uma atleta experiente, faz corridas, ela parte do repouso, tá? Se ela parte do repouso, viu ali? O tempo inicial é zero e a velocidade inicial também é zero. Show? Então, isso aqui vai ficar 11 dividido por 9, tá? 11 dividido por 9 dá aproximadamente 1,22 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, esta daí é a resposta dessa primeira parte de vermelho, que compõe aí o exercício de número 3. Show? Beleza? Tranquilidade? Show de bola. Então, ó, dá uma olhada aí no que eu fiz, porque agora eu vou apagar. Vou apagar essa parte aqui para a gente poder resolver essa parte de azul, ok? Então, se liga. Estão apagando tudo. Bá, 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 bá. Vamos resolver agora essa parte de azul. Show? Então, ó, em um experimento, no laboratório de física, um grupo de estudantes, eu, professor, controla o movimento de um corpo eletricamente carregado por meio da variação de campos magnéticos. analisando o movimento de um desses corpos, que parte da origem das posições, ó, que parte da origem das posições, beleza? Quando fala, parte da origem, ele parte do ponto zero. Eles verificam que a velocidade do corpo é dada por essa função aqui, ó, com unidades de centímetros por segundo. Nessas condições, o corpo muda o sentido, então o corpo vai mudar de sentido, de movimento em sua, aqui está escrito usa, mas é sua trajetória, no instante e na posição. Então, ele quer saber em qual tempo e em qual posição ele vai mudar de trajetória, tá? Então, se liga. Resolvendo agora essa parte aqui de baixo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Função horária da posição. Então, função horária, quer dizer, função horária da velocidade vai ser, ó, velocidade final, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Então, o que ele deu para a gente, ó? Ele deu o que? É, a função que ele deu no enunciado está aqui, menos 18, certo? Mais 6t. Então, repara o seguinte, ó, que a velocidade inicial vai ser esse menos 18 e a nossa aceleração vai ser o 6, certo? Então, ó, a nossa velocidade inicial vai ser igual a menos 18... Opa! Vai ser igual a menos 18 centímetros por segundo. Show! Que é o que ele pede para usar. Ele fala aqui, ó, centímetros por segundo, tá? E a nossa aceleração vai ser igual a 6 centímetros por segundo ao quadrado. tranquilo, pessoal? Belezinha? E, como o corpo muda de sentido, para ele mudar de sentido, a posição inicial vai ser igual a 0. Show? Beleza. Então, para a gente encontrar essa posição aí, que o corpo muda o sentido de movimento em sua trajetória no instante da posição, a gente vai utilizar a equação do diabo. Lembra a equação do diabo? O espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Show? Então, substituindo os valores, o S é o que a gente quer descobrir, tá? Então, o S inicial, ele vai ser 0, né, que a gente encontrou aqui, 0, mais velocidade inicial menos 18, certo? É... vezes T, mais aceleração, que é 6, vezes T ao quadrado sobre 2. Show? Tranquilo? Então, beleza. Então, como é que isso aqui vai ficar, ó? Deixa eu jogar para o lado de cá, S vai ser igual a menos 18, certo? Vezes T, é... mais, se a gente pegar aqui, ó, o 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Então, aqui vai ficar menos 18 vezes T, mais 3 vezes T ao quadrado. Show? Beleza, mas se você reparar agora, a gente não tem o valor do tempo, certo? e aí, para a gente encontrar esse valor do tempo, basta a gente fazer o seguinte, utilizando essa equação aqui de cima, como ele vai mudar de posição, essa velocidade aqui, essa velocidade, ela vai ser zero. Então, a gente pode fazer essa equação da seguinte forma, botando ela como sendo zero é igual a menos 18 vezes T, perdão, menos 18, mais 6 vezes T, certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, 18 é igual a 6T. Show? E aí, ó, o tempo vai ser igual a 18 dividido por 6, isso vai dar 3 segundos, beleza? Então, a gente já tem o valor do tempo aqui. Esse tempo de 3 segundos, ó, eu substituo ele aqui embaixo, certo? Então, como é que isso daí vai ficar, ó? Vamos botar aqui de preto. Então, ó, espaço final vai ser igual a menos 18 vezes 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado. Show? Tranquilo, senhores? Beleza, aí a partir daqui é só a gente resolver, né? Então, ó, o espaço final vai ser igual. Antes disso, repara o seguinte, ó, só por a gente ter encontrado esse tempo de 3 segundos, no enunciado a gente já elimina a letra A, a gente já elimina a letra C, e a gente já elimina a letra E, certo? Sobrando para a gente como possível resposta, letra B de bola e D de dado, né? Bravo e delta. Então, esse espaço aqui, ele pode dar menos 18 ou menos 27, né? Vamos ver como é que fica, beleza? Então, vamos lá, ó. Menos 18 vezes 3, isso vai dar menos 54. Opa, deixa eu botar de preto, vai dar menos 54. Show? E 3 ao quadrado vai dar 9, então, isso aqui vai dar 3 vezes 9. 3 vezes 9, certo? Então, ó, menos 54, mais 3 vezes 9, que dá 27. Show? Beleza? Então, ó, menos 54 mais 27, o espaço final vai ser igual a menos 27 centímetros. Show de bola! Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido, tá? Então, recapitulando, ó, a gente, a partir da função horária da velocidade, a gente encontrou o tempo, com base nesse tempo, para a gente encontrar as condições em que o corpo muda o seu sentido, né? A gente utilizou aí a função horária da posição no movimento uniforme de variado. Show? E aí, com base no tempo que a gente encontrou aqui, a gente substituiu e encontramos aí o valor de menos 27. Então, ó, a resposta correta vai ser aqui, ó, letra D de dado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Grande abraço!